Não me dá beijo na hora de ir embora, não quero ser sua namorada agora Não fica triste comigo, não chora, mas vou te comer e depois sair fora Sua amiga quer me dar xereca, se eu comer ela não tem nada a ver Sua inimiga também quer me dar, mas eu não vou comer com respeito a você Mas eu não disse que a pica é sua, posso comer quando a chata eu quiser Eu tô solteiro ou piruta sem freio, vou pro baile e sarrame as mole Olha as piranhas jogando pra mim, joga que joga xereca de ré Eu tô solteiro ou piruta sem freio, eu vou pro baile e sarrame as mole Olha a piranha jogando pra mim, joga o que joga, xereca de ré Eu tô solteiro, piruta, sem freio, eu vou pro baile, sarrana, rolé Piranha vem mamar, com essa boquinha vai fazer o pai gama Com essa carinha eu juro, eu vou me apaixonar Vou passar a língua na cabeça, a língua na cabeça e me faz ele Ela batada o dano só pra fuder, e diz que só queria me ver Ela batada o dano só pra fuder, e diz que só queria me ver Não me dá, não me dá, não me dá beijo na hora de ir embora Não quero ser sua namorada agora, não fica triste comigo, não chora Mas vou te comer e depois sair fora, sua amiga quer me dar xereca Se eu comer ela não tem nada a ver, sua inimiga também quer me dar Mas eu não vou comer com respeito a você, mas eu não disse que a triga é sua Posso comer quando achar o que eu quiser, eu tô solteiro, piruta, sem freio Eu vou pro baile, sarrana, rolé, olha a piranha jogando pra mim Joga o que joga, xereca de ré, eu tô solteiro, piruta, sem freio Eu vou pro baile, xereca de ré, olha a piranha jogando pra mim Joga o que joga, xereca de ré, eu tô solteiro, piruta, sem freio Eu vou pro baile, sarrana, rolé, olha a piranha jogando pra mim Joga o que joga, xereca de ré, eu tô solteiro, piruta, sem freio Eu vou pro baile, sarrana, rolé Ela batada o dano só pra fuder, e diz que só queria me ver Ela batada o dano só pra fuder, e diz que só queria me ver T'en vem patrita